O que você acha? Onde é o Anilson? Ah, ninguém... Nunca pensava que você era branca, olha... Rosto triste, Rosto triste, cá vai... Rosto triste, cá vai... E o pedido? Vá na saca bem, não. Cá vai, cá vai, caprou... Rosto triste... Eu nunca sei como é que tá fazendo ele pra macho... Que é o Anilson? Vai na saca bem... E... vai na saca bem, A minha saca bem, né, que é caribão... Isso é uma guarda, isso é preocupado, plego, plego... Aliás, sem preocupação, eu plego, plego... Amor pra mim, você é claro, metão! O meu, é claro! O meu, é claro, mas eu não morro pra mim... Aí, eu... Meu, 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 traga o Cozinha, eu fui em paz, meu, traga o Cozinha... Eu vou te pegar o meu, defítio, porque eu também... Eu conto a mocagem de lã, montinama também... Olha, olha, olha... Essa é aquele táxi, nós estamos aí... Você vai, você vai, você vai, você vai, você vai... Pela, espera, espera... Olha, vai, traga, tira, 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 tira... Um, zero aí, vai, fio, pego... Traga, tira, tira... Olha, 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 traga, tira... Ah, não... Ou é uma fiscana, sei lá, olha, tira... Eu, eu também sou filho dentro do praio... Não, amor, você vai vander, meu... Vander, meu... Vander, meu... Eu, amor, não tem que te fazer um caso... É do Lido... Eu te amo... É do Lido... Eu não vou ter firma, eu... Vai na hora... Eu sei lá, Vanessa, que é cubo, Vanessa... Eu sei lá, Vanessa, que é cubo... Vai, carner... Correio... Correio para trás, não... É do Lido... É do Lido... Tu espantou, cê atrás... Vai, cê espantou... Cheirinho, vai, Cheirinho, também... Montinho... Montinho... Montinho, que é leca... Dele, que é cubo de caba, não... Eu, chancei lá... Vou pegar o pé, o cabrinho também, mo... A pé, o 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 pé... Hoje é chuuuuua... Hoje é chuuuuua... Montinho... 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 Montinho é por trás... Não tem ninguém de detaia... E aqui... Já não chega o platô... Eu não chega o platô... E aí... Montinho é por o pé... Serão rixo, velho... Acabou com o pé... Vão... Calou, calou... Passou, não... Passou, passou... Passou, passou... Passou. Passou, passou... Coitado, minha mano... Passou 300 contas... Minha merda! Passou! Passou... 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 Passou, Xumanta... Você vai até por cima, você vai rir, você vai de linha, você vai famoso. Você vai tomar um reboteinho, amor. Atenção, nesse momento, nós estamos na Avenida Amirca Cabral Plateau. Somos ricos em ricos, somos parampara. Tu tá que se pare, filho. Tu tá que se pare, filho. Tu tá que se pare, então não tá... Por que você vai parar? Lá é Vila Nova, amor. Lá é Vila Nova, pastorou com pouco, ué, pessoal. Diz que não é como aí, hein? Lá é Vila Nova, eu não tô malvite. Sai Vila Nova, eu não tô malvite. Eu vou ai dizer, irmão, ela se pega ou você lá. A uğire! Sai Vila Nova, eu não tô malvite. Primeiro! Vá, vó, vã, vã! Lá é infertor! Vá, tá é vó! Vá, tá inúte, vó! Vá, tá atrás deôm, mané! Não te conto? Vá, tá! Vá. Faz a minha fã, tá com a minha catamoriada, eu não te conto? Não te conto? Vá! Nem que você lhe 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 lhe. Vem. Vamos aí. Olha, vai lá. Você já está dizendo o Beto de Omanessa. O Beto de Omanessa. Para, cara. Para cá. Eu vou te... Está aqui que está lá, tem que ir fraco. Eu estou te perdoando. Já para. Já para. Já para. Caralho! Olha, mãe. O que você vai banar, meu Deus? Vai lá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Ah, me deixa por sua vaga ali. Pô, já para. Já para. 있으면 para cá, gotejas. Para para o ativo. Homem está fazendo trazem meninas, não tem? Mande. Abo, o Taño... Abo, o Taño é para fazer a casa do líder, é Jewish. Ma'vi-a. Será que ele metabolou? Memberou cã! Eu gosto de ter a casa do líder, é Jewish. Drive-me a morrer. Drive-me a morrer, my chame, quem ganha o sojo para casa. Aí. Você me lhe não mandou. É triste. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha, vem. Vai nascer o Corre, vai nascer o Corre. Vai agora, meu irmão. Olha aí, vale a pena. Vai nascer. Vem para ver com o Vanessa. Aqui, terxeira. Vai nascer o Corre. Vai nascer o Corre. Vá nascer o Corre. E agora? Que você vai? Você vai acaba de outro. Vai nascer o Corre. Vamos pedir uma desculpa a ela. Acho que vai para a Vanessa que vem para bater com ela. Não. Você vai, vai nessa, que vem desbloquear, mo. Vai nessa. Vem nessa. Vem nessa. De outra foto. Ih! De outra foto, ah! Toma, retoma a minha vida. Você vai, você vai. Aquele que faz tempo. Você vai fazer tempo. Você vai fazer tudo. Rapaz, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Não! Você vai fazer tempo com o creme. Então eu, Vanessa, vai você com o creme. Tá. Não, não. Seba, copas, copas. Copas. Tem ninguém que eu fui para o meu. 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 Quem é o meu? Bom, menino tem que sair. Tem que sair de lá. Ah, parra. Parra. Não sei se que é China se mostrou. China se mostrou.